É meus amigos, simplesmente do nada a Netherrealm atualizou o site oficial do Mortal Kombat 1 trazendo informações de história de cada um dos personagens que foram revelados pra gente até agora não apenas os 4 que jogamos ali no Stress Test no último fim de semana mas de todos os que foram mostrados no trailer de gameplay lá da Summer Game Fest isso inclui Johnny Cage, Kung Lao, Raiden e muito mais então a gente vai conferir cada uma dessas descrições no vídeo de hoje e comentar um pouquinho acerca disso e até mesmo levantar algumas ideias que a gente vai levar para outros vídeos que nós vamos fazer aqui no canal Saudações delícia do Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui já larga aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder dedicação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí como é que é o procedimento, né? Então, vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui porque nós temos muita coisa pra poder ver acerca de informações de história de cada um desses personagens, né? já tá todo mundo listado aqui, já dei até um zoom em cada um deles pra gente poder conseguir enxergar direitinho vamos começar pela nossa querida Kitana que, logo de cara, nós já temos uma informação aqui, ó princesa da Exoterra não a princesa de Edênia, como a gente tava acostumado então, isso daqui oficializa mesmo aquelas ideias que estavam sendo levantadas aí até mesmo com base nos diálogos dela, né? frases que ela mesma solta como eu até comentei num vídeo anterior, quando ela vencia um dos rounds ela chega a comentar que é uma honra servir a Exoterra, uma coisa assim, né? Outworld no caso e aqui nós temos a confirmação de que ela é uma princesa da Exoterra agora vamos ver as informações de história da nossa querida Kitana, ó a segunda filha de Sindel e Gerald Kitana tem um objetivo na vida ajudar e proteger a sua irmã mais velha Milena enquanto ela se prepara para governar a Exoterra um dia a rígida Kitana ignora os apelos daqueles que defendem que ela deve substituir a sua impulsiva irmã como herdeira em vez disso, Kitana defenderá o reino lutando para fazer de Milena a melhor imperatriz possível ela também lutará para esconder o segredo sombrio que pode acabar com o futuro reinado de sua irmã então, aqui a gente tem algumas informações bem interessantes já de Sindel e Gerald que pelo jeito são soberanos da Exoterra mas e a nossa querida Edenia? será que houve um merge desses dois reinos aí? será que Edenia é um reino separado e ele tem outro soberano? ou será que a Sindel e o Gerald podem governar Edenia? assim como o Outworld também e esse reino está prometido para a nossa querida Milena muitas dúvidas no ar aí meus amigos deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam acerca disso depois nós podemos discorrer um pouquinho mais sobre isso daqui em um outro vídeo e nós podemos ver, cara, que a personalidade impulsiva da nossa querida Milena continua e vai causar muitos problemas por conta da doença dela e por conta dela querer ser rainha como nós vimos lá nos diálogos do trailer de gameplay ela fala lá sobre a Kitana secretamente tomar o trono dela e tal vai ser uma treta muito grande vamos ver como é que isso vai se desenvolver quando o jogo chegar ou quando eles trouxerem mais da história pra gente, né? seguindo aqui meus amigos que nós temos muitos ainda pra ver Sub-Zero, cara grão mestre dos Lin Kueis ou seja a gente já imaginava, né que o Bi-Han seria o líder dos Lin Kueis nessa nova era do Liu Kang e ele de fato é como grão mestre dos Lin Kueis Sub-Zero lidera seu antigo clã de guerreiros na defesa do plano terreno contra ameaças externas durante séculos essa tem sido sua tarefa solene mas o plano terreno não é ameaçado a gerações e Sub-Zero não vê sentido em limitar o seu clã a se preparar para perigos que talvez nunca cheguem sob sua liderança os Lin Kueis sairão das sombras e lutarão por um lugar entre as grandes nações do plano terreno e dessa forma começam-se as tretas como a gente pôde ver lá nos diálogos que o Bi-Han vai causar nesse negócio ele não é um cara bondoso ele vai estar de conchava ali com o nosso querido Xangão vai dar uma treta muito grande com o nosso querido Liu Kang e vai acabar sobrando para o Scorpion por conta da descrição dele que a gente vai ver logo mais bora que agora para o do Liu Kang que é bem interessante também meus amigos esse aqui do Liu Kang se liguem depois de ganhar o controle da ampulheta Liu Kang reiniciou a história ele neutralizou as ameaças e os perigos do passado criando uma nova era na qual todos os seres tem a oportunidade de encontrar a paz mas essa paz agora está ameaçada por um inimigo que Liu Kang nunca poderia ter previsto será preciso toda a sua sabedoria e experiência para salvar não apenas o plano terreno mas toda a realidade é, com base nessa descrição do Liu Kang a gente pode ver que ele de fato neutralizou todas as ameaças do passado Shao Kahn e tudo mais aqueles inimigos que ele já enfrentou nos jogos anteriores que a gente conhece tão bem mas tem um perigo que ele não previu que pode ameaçar toda a realidade ou seja eu estou imaginando cara, com base nessa descrição aqui uma treta multidimensional uma treta temporal aí mesmo quem sabe aquele Shenzung que aparece lá no trailer e que vai ter participação nessa história e vai ser um dos grandes vilões como disse o Ed Boon seja de uma era diferente dessa que o nosso querido Liu Kang criou existe essa forte possibilidade aí sendo um perigo que o Liu Kang não previu já que ele neutralizou todas as ameaças nessa nova era dele a gente pode escorrer um pouquinho sobre isso aqui depois em um próximo vídeo levantem suas ideias aqui e tudo mais também quero muito saber os pensamentos de vocês acerca disso tudo que a gente está lendo aqui bora seguir para o nosso querido escorpetinha, rapaz reverenciado guerreiro Lin Kuei assim como seu querido pai Scorpion se dedica aos Lin Kuei e a defesa do plano terreno quando seu pai morreu Scorpion ficou desolado ele se orgulhava de saber que seu irmão, Sub-Zero seria o sucessor de seu pai como grão-mestre dos Lin Kuei mas as ações de Sub-Zero para se livrar dos deveres tradicionais dos Lin Kuei acabaram com o entusiasmo do Scorpion ele teme que um dia tenha que lutar contra seu irmão pelo controle do legado dos Lin Kuei meu amigo olha as tretas nervosas acontecendo vocês viram lá né a gente até comentou num vídeo para trás aqui naquele momento do trailer de gameplay onde o Scorpion reverencia o Liu Kang e o Sub-Zero não ele até olha para o Scorpion no momento que ele está reverenciando o Deus do Fogo ali com aquela cara amarrada, fechada e depois ele vai para trás do Liu Kang encarando ele a gente já vê que a treta vai começar por aí e o negócio vai ficar cada vez pior minha gente tem algumas ideias com relação a essa treta dos dois que eu vou trazer em um outro vídeo para vocês depois para não ficar muito extenso aqui e para a gente também poder passar para os próximos aqui que ainda tem algumas inscrições legais para a gente poder conferir mas essa história dos dois aqui vai dar pano para a manga e é claro que vocês repararam aqui eles não confirmam quem que é esse Scorpion se é o Hanzo Harsage se é o Kuali Yang e tudo mais ainda está essa dúvida aí no ar vamos esperar poder ver depois eu comento um pouco mais acerca disso num outro vídeo simbora aqui para a próxima descrição do nosso querido João Queijo herói de ação do século 21 beleza como muitas celebridades antes dele Johnny ficou viciado em sua fama ele passou a medir a sua autoestima através da adoração dos fãs e elogios feitos a ele nas redes sociais mas com sua carreira em baixa Johnny está travando uma difícil batalha para continuar relevante ele se junta aos campeões do plano terreno de Liu Kang esperando que isso dê a sua carreira e a sua fama um impulso extremamente necessário de todas as histórias descritas aqui cara eu acho que a do Johnny Cage é a que mais se aproxima do que a gente conhece mesmo só nos resta esperar para poder ver aí como é que esse negócio vai se desenrolar a questão dos poderes deles se eles vão dar uma explicação ou não né estou bem curioso para poder saber como é que vai ser o papel do Johnny Cage nessa história bora seguir aqui para o nosso querido Kenshi Takahashi restaurador do nome de sua família outrora uma das famílias mais honradas do Japão antigo os Takahashi foram dizimados em uma batalha eles perderam tudo inclusive o emblema de seu poder a venerada espada Sento aqueles que sobreviveram se juntaram ao Bakuto um antecessor da Yakuza para proteção eu precisei dar uma diminuída aqui pessoal que estava comendo um pouquinho da descrição dele aqui embaixo cinco séculos depois Kenshi foi criado com histórias das façanhas de sua antiga família ele anseia por libertar os Takahashi das garras da Yakuza e restaurar seu nome mas para que sua família o siga Kenshi precisa primeiro lutar para provar que pode liderar sua primeira batalha é encontrar e recuperar a Sento como a gente viu lá no trailer de gameplay ele confronta o Johnny Cage falando que ele está atrás da espada Sento então pode ser que naquele momento que nós vemos lá também nesse mesmo trailer ele junto da Milena ele já esteja com essa espada em mãos e a forma como está sendo descrito aqui pelo jeito já mostra um pouco também dessa alteração com relação a cegueira dele como isso pode se desenrolar a gente já tem até um vídeo falando sobre isso daqui depois deixem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões as suas ideias acerca disso com base nessa descrição do quente vamos lá seguindo para o nosso querido Kung Lao também diminuiu um pouquinho aqui porque está comendo um pouco do texto dele Nascido e criado no vilarejo de Feng Zhang Kung Lao passou sua vida trabalhando nos campos foi uma vida honrosa e até mesmo gloriosa o maior medo de Kung Lao é que sua vida não dê em nada ele ora fervorosamente para que seja chamado para fazer algo maior suas preces são atendidas quando ele é convidado a se juntar aos campeões do plano terreno como um guerreiro que luta por honra Kung Lao sabe que suas vitórias serão lembradas por muito tempo olha é um cara que quer fazer alguma coisa a mais da vida dele quer ser lembrada e tudo mais e ser um campeão do plano terreno para poder participar provavelmente de um torneio é uma forma dele conseguir o que ele almeja no caso seguindo aqui agora para nossa querida Milena esse daqui é interessante vamos lá Nascida apenas alguns segundos antes de sua irmã gêmea Milena é a herdeira legítima do trono da Exoterra mas mesmo assim há quem desconfia da impulsividade dela eles sussurram que Kitana com sua mão mais firme deve substituir Milena como herdeira de Sindel enquanto Milena luta por legitimidade ela esconde um segredo terrível ela está infectada com a temida e letal doença Tarkat ou seja esse nome aqui faz uma referência aos Tarkatâneos meus amigos agora a doença tem um nome a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui depois num outro vídeo se sua aflição for descoberta Milena será forçada a entrar em uma batalha para salvar seu trono e aí juntando isso daqui com aquela descrição que nós vimos ali da Kitana você já deve imaginar a treta nervosa que vai dar por conta disso aqui a galera vai acabar descobrindo que ela tem essa doença e a gente vai ver a rivalidade entre as duas irmãs crescendo ainda mais principalmente por parte da impulsividade da Milena achando que a Kitana vai querer roubar o trono dela sendo que a Kitana está querendo proteger e fazer da própria Milena a melhor imperatriz que ela pudesse ser nossa vai ser tenso eu acho que essa parte da história ela vai ser bem densa e bem legal de acompanhar agora por fim mas não menos importante olha só o campeão do plano terreno meus amigos essa daqui foi uma decisão que eu curti cara eles colocarem o Raiden como campeão do plano terreno e vejam só como é que está a descrição do rapaz aqui ó no vilarejo de Feng Zhang o mesmo do Kung Lao Raiden era conhecido por sua bondade e compaixão ele gostava de passar seus dias cuidando dos campos bem como de seus amigos e familiares por isso que quando lhe pedem para deixar Feng Zhang e se tornar um dos campeões do plano terreno Raiden hesita mas ele logo percebe que para melhor servir a sua aldeia precisa se juntar a eles à medida que as ameaças ao plano terreno aumentam Raiden precisa amadurecer e se tornar o grande guerreiro que Liu Kang sabe que ele pode ser será que nós vamos ter aí realmente um papel de destaque para o nosso querido Raiden como o campeão como favorito para poder vencer esse provável torneio que vai acontecer no Mortal Kombat 1 porque o Liu Kang está reunindo essa galera deve ser para isso acredito eu e eu particularmente no meu humilde opinião achei muito legal eles terem colocado o Raiden como campeão do plano terreno espero que eles deem um destaque para ele a gente está vendo uma inversão de papéis porque o Raiden era o protetor do plano terreno e o Liu Kang era o grande campeão da parada ali o escolhido o favorito e tudo mais para poder ganhar o torneio agora pelo que a gente está vendo aqui pelo título que eles deram para o Raiden de campeão do plano terreno pelo jeito é ele que vai herdar esse papel nessa nova era do Liu Kang nada mais justo porque o Raiden apoiou para caramba o Liu Kang antigamente agora o Liu Kang vai apoiar o Raiden nessa nova era dele olha para você ver que coisa muito louca então basicamente meus amigos o que nós temos de informação é isso eu não entrei muito em detalhes aqui em algumas dessas descrições até mesmo para a gente poder conversar mais sobre em outros vídeos no entanto eu quero muito saber agora a opinião de cada um de vocês meus amigos com relação a essas descrições que nós vimos aqui o que vocês acharam de cada uma delas se vocês torceram um pouco o nariz para algumas aí e quais são seus pensamentos e teorias sobre o que pode acontecer com cada um desses personagens e como as histórias de cada um deles também vão colidir ali dentro do enredo do Mortal Kombat 1 eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão aí se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos Tchau Tchau Tchau